O objetivo maior é o combate ao primeiro organizado, sobretudo relacionado ao tráfico de tráfico de entorpecentes aqui na cidade de Arabiá. Bom, doutor, sobre essa operação que teve aí como um intero baixo, a gente fala na questão do GR, como foi essa operação? E ele tentou reagir, ele recebeu a polícia com tiros? Exato, o objetivo era efetuar a busca, como disse, em todos esses imóveis, a fim de buscar elementos de materialidade sempre que o tráfico de entorpecentes. Havia informação, de acordo com a investigação pretébita, de que o GR estaria relacionado ao tráfico de drogas aqui na cidade. E com isso, no momento em que foi cumprido o mandato de busca na residência do mesmo, no momento em que o mesmo foi até o quintal da residência, que é o chamado Depósito do GR, ele sacou um revólver 38 e efetou um disparo contra a guarnição de policiais, no caso dos policiais militares do Pelotos que estavam à frente dessa impulsão. E aí, por tal razão, foi feita o rebírio, né, foi necessário, por legítima defesa, efetuar disparos contra o GR e o mesmo veio a ser atingido e logo em seguida socorrido ao hospital de urgência aqui do estado. Doutor, o material encontrado lá na casa dele, e como é que ficou aqui a questão do procedimento depois da operação? Bem, foi efetuada a busca em todo o imóvel, foi verificado que havia anotações, provavelmente, da prática de adiotagem, em que o mesmo emprestava dinheiro a juros, né, o que configura crime contra a economia popular. Ou seja, além do tráfico, mais essa questão da adiotagem. Essa questão da adiotagem foi descoberta hoje dentro da operação, ou vocês já tinham denúncias relacionadas a isso antes da operação? Não, eu já vi informações, inclusive, dita por vários populares, que confirmaram também após a operação, de que o mesmo emprestava dinheiro a juros, e quando essas pessoas, esses demedores, não pagavam esse dinheiro no prazo afirmado, ele agia com bastante violência e rigor contra essas pessoas, chegava até mesmo a ofender eles, no meio ao público. Havia ameaças também? Sim, sim, muitas pessoas confirmaram exatamente essa figura. E não esquecendo também que o Jean já foi preso por um crime de porte elevado em arma de fogo, responde por crime de furto, e também é acusado de cometer um homicídio contra um policial militar. O fato disso ocorreu em 31 de julho de 2014, aqui na cidade de Arapirá. Delegado, além do Jean, outros alvos foram alcançados pela polícia na manhã de hoje? Sim, alguns deles já tinham se mudado, né, dos homicídios que nós tínhamos no mandato de busca e apreensão. Claro que é sempre muito sério a dinâmica deles, eles vendem drogas um dia no domicílio, na semana seguinte já está em outro, por isso que a gente precisa de um alinhamento muito grande com o Poder Judiciário, para que a expedição desse mandato de busca, em relação à data que a gente pede, seja o mais rápido possível.